Que jogávamos com o Milan e estávamos ganhando 1 a 0 e ia cambiar a Pande. E no momento em que eu vou fazer a substituição, acontece exatamente um livre no local onde nós tínhamos trabalhado. Eu corro para o quarto árbitro a dizer que não queria fazer a substituição naquele momento, que deixasse a marcação do livre. E nós estávamos a jogar com 10 contra o Milan. Pande tirou o tiro livre, gol do Inter 2 a 0 e se acercou a todos nós, tinha razão, tinha razão, tinha razão, 2 a 0, o gol é meu, o gol é meu. Naquele momento, de emoção, mas também de brincadeira, eu dizia que o gol era meu e os jogadores diziam que eu era bruxo, mas são coincidências. E aí E aí E aí Tchau, tchau.